Olá, meu nome é Fernando Spilk, eu sou professor aqui na Universidade Fevalha, no Rio Grande do Sul. Sou presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e Médico Veterinário. Nesse momento, o grupo de pesquisa que coordeno atua fortemente na pesquisa e no diagnóstico da COVID-19. Nós também, ao longo dos anos, trabalhamos muito com o vírus da Zika, especialmente a circulação dele em animais silvestres e temos também uma linha de pesquisa forte com a hepatite E, uma doença causada por um vírus que pode passar de animais para seres humanos. Eu aproveito nesse dia para cumprimentar todos os colegas médicos veterinários e, com os exemplos da nossa atuação, ressaltar que o médico veterinário também cuida de você.